Fui num fandango que me convidaram, mas me saiu caro a tal brincadeira Me apresentaram a chicarrofina, belhota granfina, filha da fronteira Com um sorriso me apertou a mão, com satisfação respondi de primeira Com vida é ela e caímos na dança, na minha esperança de cheira carteira Com vida é ela e caímos na dança, na minha esperança de cheira carteira Nós dois dançávamos e o resto assistia, eu não desistia da réia fuleira Assim na suma até clarear o dia, quando eu já sentia uma dor nas cadeiras Com vida é ela e fumo pra cozinha, pra ver se não tinha café de chaleira E foi por lá que alguém me descobre que a China era pobre e sem ele nem vera Eu me zanguei e não quis o namoro, foi China sem ouro, não há quem nem queira Eu me zanguei e não quis o namoro, foi China sem ouro, não há quem nem queira Mas a malvada não se conformou e seguida apelou pra uma velha bruxeira E a maldita prometeu pra ela que eu ia ser dela de qualquer maneira Pois parabéns ao poder me livrar, tive café lá pra outra feiticeira Quem me promete é me tirar do talo, porém pede um galo toda sexta-feira Quem me promete é me tirar do talo, porém pede um galo toda sexta-feira Assim vivemos neste tricidema e ela me defama que eu sou calaveira A gente dela já entrou no meio e eu já dei rodeio pra família inteira Eu não me importo de correr perigo, pois até não limpa a gente a rua cera Eu resolvi casar com outra China e a Chica Jofina que morra solteira Eu resolvi casar com outra China e a Chica Jofina que morra solteira